Agora cunha de mil, sogra de mil, neta de mil, cunhada de mil, jeque de mil, vá pra puta que pariu com tanto mil ih onze file de mil, expressive do bacana de mil, vende nela de mil, promete nas cunha de mil, TE Sogra na Bota, papá Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar pedido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, dar pedido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Fora Bill! Fora Bill! Fora Bill do Bill! Fora Bill! Fora Bill! Word 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 Que tá no meio não잖아 Chegou fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Chegou fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair beber cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos, tá perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Bora будем! Bora sim do fim! Bora sim! Bora sim! Finally! Bora sim! Bora sim do fim! Bora sim! Bora sim! I'm here! Soga de mil, neta de mil Cunhada de mil, gente de mil Vá pra puta que pariu com tanto mil